Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar uma série de vídeos sobre a anatomia do sistema digestório dos animais domésticos. E para começar falando um pouco sobre a anatomia do sistema digestório, como eu já falei para vocês, a diferença de digestório para digestivo, no vídeo anterior aqui postado no canal, digestório é relacionado à anatomia aos órgãos, aos órgãos que compõem o sistema digestório. Agora quando a gente fala de fisiologia, a gente está falando de sistema digestivo. Então falando dos órgãos, o aparelho digestório é todo aquele que compreende esses órgãos relacionados com a recepção, a redução mecânica, a digestão química e a absorção dos alimentos e líquidos, bem como também a eliminação dos resíduos não absorvidos. Por isso que quando a gente fala da anatomia do sistema digestório, nós vamos entender que os componentes são aqueles que estão relacionados ao trato alimentar, ao caminho do alimento, qual o caminho do alimento que esse alimento vai caminhar durante o trato alimentar. Então é da boca até o ânus, juntamente com as glândulas acessórias, glândulas salivares, que vão estar presentes na boca, glândulas, a maior glândula do corpo que é o fígado, muito importante para todo o metabolismo e também nessa parte digestiva, e o pâncreas, que é um órgão endócrino e exócrino que também tem a sua função digestiva, tá ok? Função digestiva, tá? Ele é também considerado um órgão endócrino e ele entra aqui também na anatomia do sistema digestório, mas a sua função ela é digestiva. A boca e seus componentes nós vamos observar na cavidade oral, então temos os lábios, a boca, né, propriamente dita, a rima da boca, né, toda a sua localização anatômica, o palato duro, o palato mole, os dentes, a diferença dos dentes, as bochechas, as glândulas salivares, a língua, né, com as suas papilas, tá certo? Tudo isso nós vamos ver durante as aulas do sistema digestório. A faringe, que é um órgão que é muito importante aqui na introdução na cavidade oral do alimento, na cavidade oral para passar para o esôfago, tá? Ela vai fazer um órgão que ela tem relação junto com a laringe, então a laringe mais para o sistema respiratório, no deslocamento do ar para a traqueia e a faringe no deslocamento do alimento para o esôfago, tá? É muito importante, vamos falar da faringe também e os seus componentes. Vamos falar do esôfago, esse tubo, né, que vem desde a faringe até a entrada do estômago, lá na entrada do estômago, que é o cárdia, tá certo, pessoal? Nós vamos ver bem direitinho também, falar do esôfago. Vamos falar do estômago ou dos estômagos, estômagos, dependendo, né, da espécie, tem suas particularidades, nós já vamos ver alguma coisinha aqui nessa videoaula de hoje, mas mais para frente terá mais aprofundado também, falando dos estômagos e dos estômagos. O intestino delgado, a primeira porção intestinal, aquela que vai começar, vai terminar a digestão e vai começar a absorção desses nutrientes, que veio dos processos digestivos, sejam mecânicos ou químicos. O intestino grosso, que também tem-se uma parte de digestão, principalmente em animais que tenham a digestão maior nessa parte de intestino grosso, tá? Seca o colo, animais seco colo funcionais, como vamos ver posteriormente, e também a parte de absorção de água, eletrólitos, tá? E a formação do bolo fecal, das fezes. E o ânus, que vai ser a parte terminal desse trato digestório, aonde vai estar ali saindo, né, saindo a excreta, a excreção, o resto do que não é aproveitado, né, que formou-se o bolo fecal e vai sair, então, pelo ânus, tá certo, pessoal? Então, a gente vai estudar esses componentes aqui do sistema digestório. É importante lembrar, né, que nós vamos ver, dentre os animais domésticos, as particularidades dos animais monogástricos, tá? Aqueles animais que possuem um só estômago, como aqui a gente tem exemplo dos carnívoros, os cães, os onívoros, né, devido ao hábito alimentar carnívoros, se alimentam de carne, né? Onívoros se alimentam de carne, vegetais, tá? Como suínos, suídeos, de forma geral, as aves, né, que aí tem vários tipos de hábitos alimentares e aí vai influenciar na sua alimentação, mas as aves também são consideradas monogástricos, vamos falar alguma particularidade dela já nessa aula, e os equídeos, né, que também são monogástricos, possuem, monogástricos são animais que possuem um só estômago, né, apenas um estômago, tá certo? Outra classificação que a gente vai falar dos estômagos dos animais em relação à sua mucosa em síntomas e composto, quando ele é aglandular, ausência de mucosas, ou quando ele é glandular, quando tem a presença de mucosas, quando só tem predominância de um tipo de mucosa, ele é simples, quando tem as duas, ele é composto, a gente vai ver mais pra frente também. Então, aqui no trato digestório, no aparelho digestório do cão, desde a entrada do alimento na cavidade oral à boca, né, vai passar por todos esses órgãos que eu já citei, dentes, línguas, faringe, vem no esôfago, o estômago único, o estômago aqui, intestino delgado, intestino grosso e sai lá no ânus, né, depois na pula retal. Nas aves, ela é considerada um monogástrico, tem apenas um estômago, mas ele é dividido em duas porções, ou alguma literatura pode dizer até dois estômagos, mas é um estômago só dividido em proventrículo, o estômago químico, ou também chamado de estômago verdadeiro, e a moela, tá, que é o ventrículo, é a parte da digestão mecânica, seriam considerados como os dentes das aves, tá, essa parte aqui é onde ela vai fazer a trituração depois dos alimentos, né, que foram ingeridos juntamente com pedrinhas que essas árvores, principalmente as árvores granívoras, ingerem para ajudar no processo de trituração desse alimento de digestão mecânica, tá certo? Então no proventrículo é liberada as substâncias químicas, né, para a digestão química, enzimática e depois na moela, no ventrículo é feita a digestão mecânica para depois passar por todo o trato digestivo, na parte, trato digestório, desculpa, na parte intestinal e você vê que o intestino das aves é um pouco menor e depois para sair lá no reto e na cloaca, que é a região anal, a região que ela é de comum acordo tanto para o trato digestório, quanto também ao trato reprodutivo e urinário das aves. Nos equídeos, né, então também tem a cavidade oral, boca, o esôfago, o estômago, ele é um estômago pequeno comparado ao tamanho do animal e comparado-se também a sua parte intestinal, as suas alças intestinais. Eu vou trazer aqui uma curiosidade para vocês, os equídeos podem ter o tamanho do seu trato digestório na parte intestinal até 30 metros de comprimento, tá certo, pessoal? Então, são várias alças, vários metros de duodeno, jejum no hílio e muito grande também o seu intestino grosso, tá? Que a gente vai ver posteriormente com mais detalhes. E temos também os animais poligástricos, tá certo? Que são aqueles animais poli, vem de quê? De vários, né? Então, possuem mais de um estômago, tá? E aí, alguma nomenclatura também, antigamente dizia assim que era um estômago só, mas dividido em várias cavidades, aí em vez de ser poligástricos, eram chamados de policavitário ou multicavitário, mas hoje se compreende mais falar de poligástricos, então animais que possuem mais de um estômago. E esses animais que possuem mais um estômago, dos animais domésticos que a gente trata na medicina veterinária, né? Que eu falo que a gente trata nos estudos, mas também a gente extrapola os estudos dos animais domésticos para cuidar de animais selvagens, a gente vai falar primeiramente dos ruminantes, tá? Então, os ruminantes domésticos, aqui temos exemplos dos ovinos, dos caprinos, dos bovinos e dos bubalinos. E também a gente lembra dos camelídeos camelídeos que tem todo o trato digestório muito semelhante ao dos ruminantes, tá certo pessoal? Então, compreende desde a boca, cavidade oral na boca, né? O esôfago e aí vamos ver os vários estômagos ou também chamados de compartimentos que tem no ruminante, que é o rumen, o compartimento maior, também antigamente chamado de pança, né? O retículo que é o que tem a favo de mel, também chamado de barrete, a sua mucosa favo de mel, chamado de barrete, tá? O omazo, que é onde tem a absorção de água com as suas lâminas ou folhas omazais, então é chamado também de folhoso, né? Ou livro, então pra gente aprender a gente tem que ter muito contato com o folhoso, com o livro, né? Aprender com as folhas do livro. E o abomaso, que é o estômago químico, estômago verdadeiro, estômago da digestão química enzimática nos ruminantes, tá? A partir disso vai para intestino delgado, tá? Intestino grosso e sai lá na pula retal no ânus, onde saem as fezes, as excretas, tá bom? Então, aqui é só uma introdução, uma conceituação de como a gente vai trabalhar, como a gente vai ver todo esse trato digestório, para podermos aprendermos aprofundamente a cada órgão que compõe a anatomia do sistema digestório. Bom, pessoal, a princípio vamos parar por aqui, na próxima aula a gente continua nesse caminho do alimento, né? Para ver todos os órgãos do trato digestório e encontro vocês para a gente terminar todo esse assunto da anatomia do sistema digestório. A literatura utilizada e recomendada é o Coneg, tá? Vocês têm acesso facilmente aí, alunos que eu dou aula têm acesso no portal da instituição e outros alunos aí vocês podem ou adquirir esse livro, tá certo? Ou nas bibliotecas das escolas, das instituições de vocês, tá? Encontro vocês na próxima aula. Até mais, pessoal!